A população deve estar atenta para que os vasos de flores e outros objetos deixados nos túmulos não se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, como a febre chikungunya e a zika. A alta temperatura, aliada à previsão de chuva para algumas regiões, reforçam ainda mais o alerta. Os cemitérios são considerados locais de risco para a proliferação do mosquito, mas no mês de novembro o perigo é maior. A principal recomendação é que as pessoas não deixem recipientes como vasos de flores e pratos de velas expostos à água da chuva. Além disso, os suportes de vasos devem ser preenchidos com areia, evitando o acúmulo de água. Furos em lápides e jazigos também devem ser tampados. Acho que é muito bem lembrado, até porque o ambiente com esse calor e muita chuva está muito propício ao mosquito. Se nós não nos ajudarmos, inclusive ali no cemitério, a gente com certeza vai ter dificuldade. Então, se você levar o vaso e não tiver areia, lá no cemitério vai ter disponível para você colocar areia dentro do vaso e não colocar. Até lembrando que quando você não faz isso, o próprio nosso pessoal que está lá no cemitério, às vezes você vai chegar lá e o vaso não está mais lá, porque, de fato, alguns vases têm que ser retirados para poder proteger essa questão da dengue. Após o feriado, o combate à dengue continua. É recomendado que as equipes de manutenção façam uma força-tarefa de limpeza nos cemitérios para eliminar objetos que possam ser propícios para a reprodução do mosquito. Diversas regiões do estado já apresentam condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do mosquito. Apesar disso, a Aedes aegypti só se prolifera se encontrar criadouros ideais para depositar seus ovos. Somente neste ano, 36.201 casos e 25 mortes por dengue já foram confirmados no Paraná. Apesar disso, a Aedes aegypti só se encontraram com as equipes de manutenção façam uma força-tarefa de limpeza.